O Centro de Treinamento Fêmea é uma academia específica para o treinamento de mulheres. A academia CTFêmea já é um sonho de menina, já vem de muito tempo a ideia de ter uma academia. E quando eu resolvi abrir, eu precisava ter uma coisa diferente, precisava de um diferencial para me destacar. E eu já trabalhava com o público feminino, então eu já tinha a paixão de trabalhar com aulas coletivas, que foi o que eu iniciei, e o público feminino. Então daí surgiu o diferencial, vamos abrir uma academia só para mulheres. Além das aulas, o diferencial principal que a gente tenta focar aqui na CTFêmea é a qualidade de atendimento. É proporcionar um atendimento de qualidade para nossas clientes, com profissionais bem capacitados, de forma que nós sejamos uma referência para o treino feminino. A ideia é que a aluna venha aqui e se sinta bem, que tenha atenção, que consiga ser corrigida, que consiga fazer um treino de qualidade, que sinta-se realmente especial. O foco nosso é esse, a gente ir trabalhar com poucas alunas, fazer um treinamento de certa forma personalizado, para que nós estejamos mais qualidades do que a quantidade. Esse é o nosso principal foco. Hoje nós estamos com a musculação feminina, que é a nossa maior novidade. Assim que nós mudamos de endereço, nós entramos com a musculação. Nós trabalhamos com métodos e metodologias próprias de trabalho da musculação. Temos o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, que é o nosso carro-chefe. Trabalhamos com treinamento funcional, com o cross trainer. Temos o polidense também, é uma novidade agora. É a única academia da região que tem. Trabalhamos com as lutas femininas também, com o kickbox. Um convite, então, para que as mulheres venham conhecer o nosso espaço, venham estar acompanhando as nossas aulas. Nosso atendimento começa às 6 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. E o diferencial que a gente tem para aquelas mulheres que têm uma dificuldade de treino, porque são mães, hoje nós estamos com o Espaço Kids, junto com uma recreadora. Então, durante o treino, a mãe pode vir até a academia, deixar o seu filho na nossa brincademia, tranquilo, buscar pegar ele na hora que termina o treino. Tchau, 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 tchau